Por que nós adoecemos, doutor Laíbe? É uma combinação de coisas. O mandorinha só não faz verão. Nós chamamos de efeito comitiva. A doença chega na forma de um efeito comitiva. Se o presidente da República for te visitar e ninguém ficar sabendo, ele chega lá sozinho, batendo na sua porta, não vai ter muito impacto. Mas se ele trouxer os ministros todos juntos, o bairro vai saber, o mundo vai saber. Então, a doença é criada por multifatores. E ela tem que ser tratada por multifatores. Não tem uma doença que só uma coisa resolva. É uma combinação. Hoje, uma das principais causas da gente ficar doente é a desnutrição. Por quê? Porque o alimento já chega doente na sua mesa. O solo está doente. Escuta essa. O solo está doente. Então, o solo doente, e aí o uso do glifosato, do agrotóxico, mata uma coisa chamada micorrisa. O que é micorrisa? A planta, para absorver os minerais do solo, absorver as vitaminas, ela precisa ter uma parceria com o fungo. O fungo trabalha junto com a raiz da planta. É como se o fungo digerisse aquele mineral, aquela vitamina, para que a planta absorvesse. Quando você usa o agrotóxico, o agrotóxico mata esse micorrisa, que é essa fusão do fungo com a raiz da planta. A planta nasce doente. O animal herbívoro que come a planta também fica doente. O animal carnívoro que come o herbívoro está doente. E o ser humano que come a planta, come o herbívoro, come o carnívoro, está doente. Então, hoje, você pode, no papel, ter algo muito bonito na sua mesa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Eu tenho tomate, que tem licopeno. Isso é no livro. Porque se a plantação de tomate veio de um lugar onde o sujeito planta, por 20 anos, tomate no mesmo lugar, o selênio que tinha naquele solo acabou. Você entendeu? Isso é monocultura, adoeceu tudo. Então, para curar a doença no mundo hoje, você teria que curar a agricultura. A agricultura está doente. Caramba. E aí é um fenômeno encascado, 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 encascado. E o solo do país importa? Importa muito. Porque eu dizia que o solo brasileiro não tem magnésio, por exemplo. Não tem magnésio, então importa. Por isso que praticamente 90, 95% dos brasileiros são deficientes de magnésio. Entendeu? Porque o magnésio só existe onde tem água magnesiana. Para ter água magnesiana, tem que ter vulcão. Graças a Deus, nós não temos. Mas nós pagamos um preço por isso. Não temos vulcão, mas também não temos água rica em magnésio. E o magnésio está ligado a mais de 300 reações no corpo. Ele é muito importante. Então, voltando lá. Não é só ter uma alimentação correta. O alimento já chega doente. Hoje, para você ter saúde perfeita, requer você, além de fazer a nutrição, fazer a suplementação. Entendeu? Hoje não tem ninguém 100% saudável sem suplementação. Porque aí a gente compensa. Bom, é pobre em magnésio, aí eu tomo suplemento de magnésio. Você entendeu? Então, isso é muito importante. Quais seriam os sinais mais simples para a gente diferenciar uma pessoa saudável de uma pessoa que vai adoecer ali na frente? É muito simples. É pelo das fezes. A Universidade de Bristol, na Inglaterra, classificou o cocô em sete tipos. É verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O um, dois, três é o indivíduo constipado. Cocô sai em bolinha, etc. O quatro e o cinco é o perfeito. É o que sai na forma de salsicha, lisa, etc. E tal, boa aparência e tal, sem precisar de limpar muito papel higiênico, sai perfeito. E o seis e o sete é a diarreia. Então, quando você tem uma feze que não é do tipo quatro, que não é do tipo... Tipo uma banana. Tipo uma banana. Isso significa que a sua microbiota intestinal está comprometida. E a microbiota intestinal é tão importante que a Organização Mundial de Saúde chama ela hoje de um órgão. O ser humano tem um órgão a mais. Chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto. É tão importante que ela é. E aí tem as assinaturas. Por exemplo, existe uma assinatura para as fezes de um esquizofrênico. Você consegue detectar que ela é esquizofrênico pelas fezes. Entendeu? Meu Deus, que incrível. Então, e você mexendo na microbiota, você mexe na esquizofrenia da pessoa. É o intestino do nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro, exatamente. O doutor Elian Pó, vou escrever esse livro. Exatamente. Eu entrevistei o doutor Elian Pó, mas mesmo. Ele falou, mas era brilhantíssimo. Era brilhante. Ele é que trouxe esses conceitos todos para o Brasil. Esse conceito para o Brasil, é verdade. Ele morava no Rio, não é? Morava no Rio, Botafogo. É. Uma pessoa bipolar, você pode identificar também pelo cocô? Hoje, cada doença tem a sua assinatura microbiótica. Bonita, não é? Então, melhorar a nossa microbiota ou recuperá-la é a base de tudo. A base de tudo. Isso, claro, depende. E quando oscila, por exemplo, um dia o cocô é banana, um dia o cocô é diarreia, um dia o cocô é bolinha. Então, mas aí... Eu pensava que era ligada à ingesta, que era assim, um dia você comeu fibra, um dia comeu açúcar. Não, não é tanto. Depende muito da microbiota. E o que enriquece a microbiota são os fermentados. Todo lugar no mundo que tem longevos, que tem pessoas com mais de 100 anos andando de bicicleta, lutando judô e isso, 105, 106, 108 anos. Todos esses lugares que tem gente passando dos 100 anos, existe a... Eles têm fermentado na alimentação. Entendeu? Eles têm algum tipo de fermento. Por exemplo, no meu café da manhã eu uso chucrute. Você conhece chucrute? Eu conheço. No café da manhã... Sauracral. É. Eu ponho junto com os ovos, eu como com chucrute. O chucrute, ele tem a fibra e ele tem já os bacilos. Então, ele é muito saudável. E você faz na sua casa o chucrute? Não, compra pronto. Não, hoje você compra pronto. Você compra e vem importado. Em Santa Luzia você compra tudo importado, tem tudo certinho. É importante a qualidade. Quer dizer, quanto melhor a qualidade das coisas, mais orgânicos, é melhor do que o menos orgânico. Sim. Embora não seja muito democrático, às vezes é mais caro. É, mas infelizmente... Nem todo mundo pode, mas quem pode tem que se dedicar a isso. A maioria que pode não faz. Impressionante, como a maioria que pode não faz. É, eu fico impressionada com isso. Eu conheço pessoas que têm muitos recursos e não tem a mínima para a qualidade do alimento. Inclusive, até o Alzheimer já tem um padrão de assinatura de microbiota. Toda doença tem a sua assinatura microbiótica, que a gente chama. E hoje a tendência é chamar... E o Alzheimer, qual seria a marcação? Eu não tenho especificamente isso. O que eu posso dizer para você do Alzheimer é que tem uma parte do Alzheimer que é hereditário. Nós temos uma proteína chamada ApoE. Você tem a ApoE2, a ApoE3, a ApoE4. A ApoE2, o risco de ter Alzheimer é quase nulo. Quem tem ApoE2 pode abusar bastante, que provavelmente não vai ter Alzheimer dos 90. O ApoE3, que é o mais comum, 78% da população tem o ApoE3. O ApoE3 está em cima do muro. Dependendo da sua alimentação, das toxinas, do expossoma. Eu vou explicar no minuto o que é que é. Do expossoma que nós temos, nós podemos vir a ter ou não. Agora, existe o ApoE4, que ele pode ser homozigoto ou hétero esgoto. Um ApoE4 homozigoto, se na sua família você tem gente que desenvolveu Alzheimer antes dos 55 anos, você tem que fazer o teste de sangue ou mesmo o teste do genoma para ver se você tem a ApoE4. Se você tem a ApoE4, você tem que ter um cuidado muito especial, uma dieta muito especial para você não desenvolver Alzheimer antes dos 55 anos. Então, existe um componente hereditário interessante. Fora isso, é o estilo de... Deixa eu explicar o que é o expossoma, que é uma palavra que veio para ficar. O expossoma é o seguinte, qual é a carga que você recebeu na vida? A carga física, a carga emocional, a carga de toxinas. Se juntar tudo, o estresse que você enfrentou, as dificuldades que você enfrentou. Se você somar tudo isso, qual que é o seu expossoma? Porque uma pessoa pode ter a mesma resistência da outra, mas o expossoma dela é 10 vezes maior, claro que a vaga vai ser mais cedo. Entendeu? Então, é muito importante o paciente que expor o expossoma que ele passou. Ele perdeu vários entes queridos durante a vida, ele não sei o quê, ele teve um acidente de carro feio. Você vai somando o expossoma e, às vezes, uma pessoa tem tanto que, mesmo tendo uma saúde de ferro, acaba minando. Você entendeu? O Alzheimer hoje é um dos maiores medos das pessoas. É, é uma das doenças que mais cresce. Hoje, o doutor Dale Bradson, que é um professor de medicina da Universidade de Los Angeles, de Califórnia, Los Angeles, foi professor de San Francisco, foi professor de San Diego, e ele é um neurologista famoso, e a esposa dele era muito ligada à suplementação. A vida inteira, ele ficou perturbando ele, que ao invés de usar remédio, usasse suplementação. Até que ele começou a escutar a esposa dele, e ele começou a curar os pacientes com Alzheimer. Existe um livro em português, que eu recomendo, que se chama O Fim do Alzheimer. O Fim do Alzheimer. Vou notar aqui. O Fim do Alzheimer. O doutor Dale Bradson. Esse cara de lá, o livro está traduzido, mas ele mostra, no fim do Alzheimer, ele mostra os 100 primeiros casos que ele reverteu do Alzheimer. É aquele indivíduo que não dirigia mais, passou a dirigir, voltou a dirigir. É aquele indivíduo que era contador, não fazia mais contabilidade de ninguém, voltou a fazer a contabilidade. Vários caras interessantes, entendeu? Que voltou. E a suplementação era... O principal é o óleo de coco. O óleo de coco? Sim. O óleo de coco, para a prevenção de Alzheimer, é um espetáculo. Não é o Lair Ribeiro falando, hoje está publicado. Eu sei que é uma coisa tão simples que a pessoa... É, é, é assustador de simples. Oi, gostou do pequeno trecho que você assistiu na entrevista do doutor Lair Ribeiro? Pois sabe que tem muito mais na entrevista inteira, na íntegra, que está aqui no canal Leda Nagli do YouTube, à sua disposição. Te esperando para melhorar a sua qualidade de vida, o seu nível de informação e a sua saúde. A gente espera vocês na entrevista completa do doutor Lair Ribeiro. Até lá.